Fala galera! Beleza? Begem na área. E hoje estamos aqui para o vlog do vídeo. E hoje estamos fazendo um vlog de dia. Um vlog de dia. Então galera, estou aqui na minha casinha. Tá de dia como vocês estão vendo. Tá gravando 20 segundos. Vou até virar a tela. Virei que fica mais melhor. Aqui ó. Legal o ventilador. Agora estou bem tranquilo. Estou bem suave, né? Eu não mostro tudo então vou deixar assim. Porque galera, esse é o mais melhor que dá para ver todo o meu rosto. Não mostro essa parte não. Estou de short. Galera, eu vou dar esse aqui. Ficou mais melhor, né? Galera, eu vou aqui ó. Já tomei o café da manhã. Agora vou por causa dos videogames. Dá muito. É, não tem graça. Galera, para aí, para aí, para aí, para aí. Galera, vamos aqui. Já tomei o café da manhã. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E tchau, 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 tchau.